E aí galera, firmeza total, vamos conversando pra mais um vídeo aí, mais um carro vlog pesado aí no canal Que a gente vai começar gravando aí É, tamo com a bolsa aqui, velho, a gente vai colocar um alquinho ali no Voyage ali que tá sem álcool Voyage Tá só nas mangueiras, não sei se vai chegar lá no posto, né Não sei se vai chegar, mas tomara que chegue Pelo amor de Deus, tem que chegar, velho Vamos de boa Pra poder chegar, mano Vamos acelerar muito não Porque só tem álcool nas mangueiras, velho Eu tô com medo de acabar Acho que não acaba não Vamos de boa aí Tomara a Deus que não acabe Não pode acabar, porque se acabar ferrou A gente já falou sobre o consumo da gasolina aqui no Preço da gasolina aqui no Brasil, aqui, velho O preço do combustível tá brabo no Brasil Tá complicado, cada dia que você vai no posto sobe Centavo já tá em 4,12 Muito caro Vai fazer o que, né, velho? A gente que é logo de carro tem que colocar, não tem jeito Se tivesse jeito de não colocar, velho Claro que a gente não colocaria, mas é foda Vamos lá no posto, lá Colocar uns pés de álcool De lenda É desse jeito, velho Voyage ainda tá de volta aí nas mãos Tamo indo no posto Pra quem não sabe, a gente fala de Bauru Estado de São Paulo Será que a gente chega no postinho, velho? Será que chega? Acho que chega, velho Se chegou até aqui, chega no postinho Tem álcool só nas mangueiras, tio Nossa, anda no cheiro também, velho Meu pai até fala pra mim, velho Você só anda no cheiro também Pior que a verdade, galera Só anda no cheiro, mano Só os dezão de lei Sempre Mas tá bom, velho Chegar no posto ali, velho Essa alegria Nossa, moleque Acho que chega sim Então com calma aí que chega Vai, a gente irá dar filézão agora, galera Opa Depois que trocou bobina Os bagulhos O carro ficou forte demais A gente trocamos as velas Trocamos a vela A infinição A bobina Os cabos Ficou chave, velho O boiageiro ficou chave Colocar o alquinho ali Colocar o alquinho ali Desse jeito, velho Chegamos no postinho E é isso aí, galera Esperar aí pra abastecer As vezes o álcool tá caro, velho Mas tá bom Opa, dezão de álcool pra mim, velho Não sei como tá ficando a posição aí, galera Mas acho que tá ficando da hora Olha ele É desse jeito, mano Alquinho aqui eu não vi o preço Vamos ver quantos litros deu E aí, galera Voltando Vamos embora aí, velho Sair pela frente ali, velho Desse jeito aí, galera Estão gravando o vídeo Numa posição diferente aí Beleza? Estralando mesmo, tio Estralando, velho Saímos do mercadão ali Estamos voltando pra casa aí Espero que a câmera não caia Eu fixei meio sem jeito ali, tio Não dá nada não, mas acho que não cai, não Estamos indo pra casa aí É desse jeito, velho Estamos gravando o carro blog Pra conversar com vocês agora Vamos trocar umas ideias Já gravou o carro logo de frente Então, galera O preço do alto em Bauru Tá muito caro O preço da gasolina também Tá caro demais Mas faz parte, né, velho Tem que colocar Aqui o etanol, velho Tá mais barato que Bauru Eu coloquei ali, ó No postinho ali E eu paguei R$2,85, velho Aqui tá mais barato, velho Porque tem posto É, mais barato não, velho R$2,85 é caro demais O alto, né, velho Quase três contos Quase o preço da gasolina que dava, né A gasolina tá R$4,12, velho Certo? Opa E abaixar mais as coisas no Brasil, velho Dá pra pôr minha visão aqui agora, tio? Dá pra ver nada Vambora, velho Vambora, velho Acho que agora tá Passando aí com calma Mais um dia a dia no prato Boiageira pesadão Tô com uma música sem direitos autorais Aqui no bagulho Estrada, ó Top, mano, a musiqueira Essa nova câmera aqui Tá, né, moleque Tô curtindo demais Estrala mesmo, tio Estão indo pra casa Colocamos um alto Eu ia passar no posto ali, mas No posto não no mercado, mas Depois Coleadão, mano Coleadão Vou embora Já, já tem que Trampar, né Mais pra frente Vamos ver Tô gravando com o celular Não sou da retop Pra gravar o vídeo, velho O celular é entrar em 4K aí O bagulho de estrada mesmo Mas mais pra frente aí Porque se você comprar uma GoPro, tá ligado? Aí melhora ainda mais Melhora ainda mais a qualidade dos vídeos Dá pra gassar mesmo Melhora não, né? Tipo, eu queria colocar a câmera na cabeça Em várias posições Assim O celular tem que dar Só que na cabeça fica bem difícil, né, velho? Como você vai com um trabucão desse na cabeça? Vai de boa, velho Vamos que vamos Vamos que vamos Tamo quase chegando em casa aí Mais um carro Proque pesado Eu espero que vocês tenham gostado Dessa posição de câmera Que tá aí, velho Eu curti pra calma Tô curtindo, beleza? Travar com várias posições Coloca na frente Coloca atrás Mas a qualidade não muda E é isso aí, mano Você tá falando Você tá bagaça Isso aí faz a gente Crescer, mano Já que faz parte aí, mano Faz parte de views feed Faz muito tempo que eu gravo E é desse jeito, mano Agora que o canal começou a fluir A gente compra desse jeito Obrigado por tudo Vocês me apoiando aí Isso aí é Fortalecimento É apoio, velho Que faz a gente crescer, tá ligado? Humildade sempre na parada, tá ligado? Porque assim que é Vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado Vamos bater um metro de 300 likes aí, galera Vamos compartilhar com seus amigos aí, velho Vamos chamar seus amigos Pra vir dar aquele rolê com a gente aí Beleza? De boiageira Vamos estralar os vídeos aí Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso aí Até o próximo vídeo Fui! Tchau Tchau Tchau